E aí galera, um cara entrou no aeroporto e roubou o helicóptero, até então beleza né, só que esse cara tá vestido de papai noel, imagina se essa moda pega Vê como fica com o óculos do papai noel, vamos ver Feliz Natal 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 Mas tudo bem, brigadinha com a pessoa.